A Casa está investindo em torno de R$ 2 bilhões. A Casa está investindo em torno de R$ 2 bilhões em toda Santa Catarina, em muitos municípios. E, notadamente, em Florianópolis, que é o maior volume de obras da nossa história. Então, a Casa cumpre o seu papel nesse momento, trazendo o Estado, que era o 23º colocado em saneamento no Brasil. Queremos, até o final do ano que vem, chegar em quarto lugar. É uma grande conquista.